MÚSICA 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 Nota 10 Nota 10 para as meninas da torcida aniversária Parabéns aos acadêmicos da associação Saudações para os formandos da cadeira de direito A todas as senhoras, muita consideração Porrada, porrada Dos caras que não fazem nada Porrada, porrada Dos caras que não fazem nada Pedalinhas para o presidente Condecorações aos veteranos Bonificações para os bancários Contratulados para os banqueiros Porrada, porrada Dos caras que não fazem nada Porrada, porrada Dos caras que não fazem nada Distribuição, de pofentos Reivindicação, dos direitos Associação, de pães e mestres Prodiferação, das pães e mestres Porrada Porrada, porrada Porrada Dos caras que não fazem nada Dos caras que não fazem nada Porrada, porrada Obrigado.